O Grande Prêmio de Portugal costuma reservar grandes emoções para os fãs de automobilismo. Em Estoril, no dia 21 de abril de 85, há 36 anos, Ayrton Senna fazia história. Apenas no segundo ano na Fórmula 1, ele começou a dar sinais de que seria um dos maiores pilotos de todos os tempos. Na classificação, o brasileiro conquistou a primeira das 65 pôles na carreira ao superar a McLaren do arco-rival Alain Prost. A corrida, no entanto, reservava uma dose extra de emoção. Debaixo de muita chuva, como Senna tanto gostava, a prova ficou marcada por diversas rodadas e batidas. Mas a pista encharcada era quase um tapete para Senna. De ponta a ponta, ele não deu chances aos rivais. De quebra, ainda venceu com uma volta de vantagem para os demais pilotos, exceto o segundo colocado. Para Lotus, a vitória representava muito mais. A tradicional equipe inglesa não venceu uma corrida havia quase três anos. E todos tinham a esperança de que o brasileiro seria o responsável por levar o inconfundível carro preto de volta aos dias de glória. Dali em diante, Senna se colocou em outro patamar. E o resto da história, o mundo conhece. Ó volvereiro Carta . . . . .